Ela está envolvida na treta, Farol, dentro do WhatsApp Jogo do Poder. Olha, o grupo está pegando fogo. Culpa de quem? Da Pauliana Oliveira. Pronto, então sua manchete. Tá bom, vamos falar da entrevista que eu fiz hoje com a deputada Bárbara do Firmino, lá no gabinete dela, me recebeu, quero agradecer a deputada pelo momento da conversa. E eu fui tirar ali com ela algumas dúvidas que a gente sempre coloca aqui no Jogo do Poder, a principal dela sobre essa situação do PSDB. Bárbara do Firmino é mais forte no PSDB, disputando com o número do pai, com a marca do pai. Isso, deputada, está sendo discutido na cúpula do partido com o senador Ciro Nogueira e ela respondeu. Vamos ver o que falou a deputada. Existe essa conversa com o senador Ciro, mas ainda é um momento muito precoce, né, para a gente decidir realmente e bater o martelo e dizer que a gente não pode fazer essa parceria junto ao PSDB. Mas, por enquanto, nós estamos no progressistas, nós pretendemos continuar no progressistas e nós respeitamos a decisão partidária. Essa é a fala central da sua entrevista, parabéns, Napoleão, parabéns pela prospecção jornalista que você nos trouxe. Mas, daqui a pouco, nós vamos comentar, inclusive, as reações. Mas, há um segundo momento da entrevista, por favor. Sim, em que a gente fala, a gente já tratou aqui, ela mesma abriu essa possibilidade de, talvez, deixar o mandato para disputar por outra sigla, caso ela não seja escolhida. E eu perguntei também, deputada, existe essa possibilidade? E, principalmente, se a senhora exige, de fato, ser a candidata, a cabeça de chapa, é isso que a senhora está colocando para o partido? E ela responde também. O momento de dar a minha contribuição para a população terezinense é sendo, realmente, cabeça de chapa, é sendo, realmente, candidata a prefeito. Eu não acho que exige essa representação tão grande quanto a candidata, a pré-candidata, a vice-prefeitura. Então, eu acho que essa é a minha forma de contribuir com o Terezinho. Não, acho que não é necessidade, nesse momento, de a gente discutir se, realmente, tem a possibilidade de deixar o mandato, se, realmente, tem que forçar, ser, realmente, candidata. Eu acho que é o momento, agora, de pensar, de refletir o que é melhor para a população terezinense e a gente decidir juntos quem seria a nossa chapa ideal. E, um último ponto que eu destaco dessa entrevista, Amadeu, é sobre como é que fica a deputada Lucina, a ex-deputada. Eu perguntei, é a deputada Bárbara. Então, já há o consenso, a candidata da família será a Bárbara? Ela disse sim, não há mais dúvida. Ela, Bárbara, quem será a candidata do grupo da família Soares em 2024? Inclusive, a mãe que voltou, agora, a morar em São Paulo, deve voltar ali para fazer alguns trabalhos com a filha, mas, por enquanto, Bárbara segue essa carreira de reuniões, carreira solo, né? Mas, vai contar com a mãe, claro, na campanha. Resumindo aqui, Apoliana, porque muito se falou que a Bárbara tem a influência da deputada Lucina, que, originalmente, foi quem? Firmino, segundo, da família Lucina. Outra, que Bárbara... Isso aí está nos bastidores. Que o marido a influencia muito, que outras pessoas que estiveram com ela na campanha, também tem muita influência sobre Bárbara. Pelo que você trouxe dessa conversa, ela age de moto próprio. As decisões são todas dela. De Bárbara do Firmino, né? Pode ouvir outras pessoas, mas quem dá o rumo é ela. Ela que tem escolhido os passos dela, inclusive se colocando de forma contundente, como alguém que quer dar essa contribuição, como cabeça de chapa, quer ser candidata a prefeito, deixando claro. Então, para mim, não há dúvida de que Bárbara está seguindo o caminho que ela entende ser o necessário nesse momento. Vamos ouvir de vocês aqui. Ananias, por favor. Amadeu, está muito claro essa obstinação da Bárbara de ser candidata a prefeita. Quando ela põe o seguinte, em outras entrevistas, inclusive, com a Apoliana, de que essa é uma missão de vida para ela. A missão de ocupar o cargo de prefeito de Teresina, cargo que foi ocupado durante muito tempo pelo seu pai, o ex-prefeito Firmino Filho. E, na entrevista para a Apoliana, ele está com um ponto onde ela deixa muito claro de que as conversações existem para que ela faça isso pelo PSDB. Como o seu pai foi candidato e fez carreira política no PSDB. Isso, inclusive, com o aval, e eu trago a informação para acrescentar a esse top, da executiva nacional do PSDB. Eduardo Leite, o presidente do PSDB... Eu disse isso há três meses atrás e o Amadeu disse que não era. Não, não falei isso, não. Eu nunca duvidei da sua informação. Você disse que o PSDB... Não, a minha questão toda foi o progressistas liberar. É. A minha questão toda a vida foi o progressistas liberar Bárbara. Não é? Porque os outros partidos que querem Bárbara, não há dúvida. Eu disse isso há três meses, que tinham chamado ela e oferecido partido. Não, não, ok.